Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro. Fontes secretas de poder. Capítulo 2. Livre-se dos fardos e obstáculos autoimpostos. Deus criou cada um de nós para levar tipos e tamanhos específicos de cargas na vida. Em todos os casos, Ele pretende que carregemos na vida algo além do que simplesmente nossa carga. É a isto que João se referia quando escreveu, nisso conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Primeiro João capítulo 3 versículo 16. Esta é uma das formas mais importantes pelas quais podemos demonstrar que somos criados a sua imagem e semelhança, e que somos cheios de sua presença. O problema é que se nos sobrecarregamos com limitações, problemas pessoais e dilemas financeiros autoimpostos, consequentemente Deus nada pode acrescentar à nossa carga. Para ser sincero, o reino de Deus sofre quando somos tão egoístas que não conseguimos tomar sua cruz e agir como Ele age. Ele diz, não posso pôr meu fardo sobre vocês, irá esmagá-los. Retirarei o encargo do Senhor de vocês. A única forma pela qual podemos receber seu encargo e realizar seu propósito é o encargo. Do Senhor pode ser uma atribuição divina a ser imposta por nós, um peso espiritual que devemos carregar em nossas vidas descobrindo e ativando o poder que é em livrar-se do peso. Há coisas na vida que você deve simplesmente optar por esquecer. É mais fácil lidar com um homem que tem uma memória fraca do que com um homem que não esquece as coisas com facilidade. Você já se deparou com pessoas que não conseguem esquecer ofensas que sofreram há décadas? Elas muitas vezes não cedem porque permitiram que a amargura decorrente de alguma ofensa verdadeira ou imaginada encobrisse e corrompesse vinte ou trinta anos de sua vida. O problema é que elas perderam a capacidade de esquecer. Essas pessoas estão tão emaranhadas e envolvidas em suas mágoas que nunca permitem que Deus esquira ferida. Isto é o que o autor de Hebreus chamou de peso ou pecado que nos envolve. Livrar-se do peso é tarefa sua, e não de Deus. Muitas vezes alguém diz, tenho pedido a Deus que remova este peso, mas ele não remove. Você poderia dizer-lhe a verdade. Não, Deus disse que é você quem deveria fazê-lo. A Bíblia diz, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, Hebreus capítulo 12 versículo 1. A tarefa é sua, e não de Deus. Seja consumado, Daniel trouxe consigo o encargo de sua nação em seu coração, e orou até que ouviu uma palavra de Deus, ou simplesmente uma provação ou teste pelo qual devemos passar para preparar-nos para outro dia. No entanto, não se surpreenda se esta for a resposta, eu tentei, mas não consigo. Deus não nos diria para livrarmos-nos de algo se não fossemos totalmente capazes de fazê-lo. Não é que não podemos, é que não queremos. Estabelecemos hábitos e impomos coisas a nós mesmos que nada tem a ver com o Evangelho. Prioridades equilibradas são essenciais. Algumas pessoas têm a tendência de consumir-se na obra de Deus ao mesmo tempo em que, na verdade, negligenciam seu relacionamento com Ele. Ficamos tão ocupados em fazer as coisas de Deus que sacrificamos nossa caminhada com Ele. Ninguém estava mais disposto a fazer a vontade de Deus do que seu filho Jesus. Contudo, por mais que o inundo inteiro estivesse perdido em trevas, a Bíblia nos diz que Jesus separou-se para descansar, ou afastou-se das multidões para ficar sozinho por um tempo. Precisamos seguir seu exemplo, principalmente quando um problema ou uma situação ameaça consumir nossa vida. É digno de nota que a primeira decisão administrativa da liderança da Igreja no Novo Testamento tenha sido a de que os apóstolos, ou aqueles que faziam parte do ministério de, apacentar e liderar, precisaria dedicar-se à oração e à palavra. Eles designaram outras pessoas para prover as necessidades diárias das viúvas. Delegaram a tarefa, a fim de que ela não se tornasse um peso que os impedisse de propagar a mensagem do Evangelho ao mundo. Podemos ter certeza de que a pressão surgirá por vezes, mas sempre nos depararemos com a mesma opção, pressão ou prioridades. Você jamais chegará a uma dimensão do poder de Deus enquanto não aprender como estabelecer prioridades e livrar-se do peso. Muitas coisas na vida surgirão para impedi-lo de atingir seu objetivo ou diminuir o ritmo de sua caminhada. Todavia, o termômetro de Deus permanece fixo. Os rótulos em suas garrafas não mudam de acordo com as circunstâncias. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, Hebreus capítulo 13 versículo 8. Sua prescrição para a saúde em tempos bons e difíceis não mudou. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Primeiro Timóteo capítulo 2 versículo 1. O pretexto mais comum que ouvimos é este, não tenho tempo. Contudo foi dado a todos nós o mesmo número de horas todos os dias. Cada um de nós tem mil quatrocentos e quarenta minutos para gastar, todos os dias. É nossa decisão de como usar os oitenta e seis mil e quatrocentos segundos por dia, e o modo como administramos esse tempo faz toda a diferença. Algumas coisas devem ser deixadas para mais tarde, e devemos livrar-nos completamente de outras. Troque suas cargas por poder para correr a corrida. Existem cargas em sua vida, coisas que você impôs a si mesmo, que não fazem parte do encargo do Senhor? Deus quer que você as deixe de lado em troca de poder para correr a corrida. Cargas desnecessárias cansarão sua mente e irá torná-lo um zumbi no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que você pode resolver essa situação, livrando-se do peso, ou despojando-se dele. Se for um pecado, arrependa-se dele. Se for uma carga ou ansiedade que você impôs a si mesmo, deixe-a de lado. Você está sobrecarregado com as expectativas irrealistas de outros? Livre-se delas antes de tornar-se um escravo no reino dessas pessoas. O ponto principal é que o governo está sobre os seus ombros, de Jesus, e não sobre os ombros daqueles que o criticam ou dos que pretensamente o levam à escravidão. 3 Agrade a Deus antes de agradar ao homem. Já percebeu que sempre que você se propõe a fazer algo para o Senhor parece que o inimigo desenha um alvo no escudo que você leva? É fácil ficar sobrecarregado quando isto acontece, pois se o inimigo não consegue chegar até você de alguma maneira, ele sempre tenta fazê-lo de outra forma. Se você se sente cansado e como quem teve um curto-circuito, como uma bateria que se esgotou, então experimente o poder que vem quando você se livra do peso. Defina suas prioridades e permita que Deus determine qual será sua carga. Por mais trivial que possa parecer, se você está tão sobrecarregado e oprimido com coisas que não são de Deus a ponto de quase não poder se mover, então será um perdedor. Use a cabeça. Descubra o poder de livrar-se do peso e entregue suas cargas ao Senhor. Assim, podemos aceitar o encargo do Senhor e dividir o jugo com Jesus. Ele faz com que a carga seja fácil de ser carregada. E quando ela é compartilhada com Jesus, os perdedores se tornam vencedores todas as vezes. Grande parte do peso excessivo que colocamos sobre nossa alma é proveniente de pensamentos incorretos. Este é um dos baluartes do inimigo, e o pensamento negativo é seu subproduto. Ele quer que você fique sobrecarregado com coisas que não pode mudar. Esta é a razão pela qual a Bíblia instrui-nos a levar cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo segundo Coríntios capítulo 10 versículo 5b. Livre-se do impossível e experimente o sobrenatural. É difícil livrar-se de um problema e olhar para Deus quando você acredita que não tem nenhum poder para mudar o problema. Deixe que Deus fique com seu problema de qualquer forma. Este é o único meio pelo qual você pode descobrir o poder de livrar-se do peso. Você não vive sua vida até que se livre de um problema impossível e se veja, irrevogavelmente, engajado num empreendimento do reino que parece muito mais impossível então. Você o vê desvendado diante de seus olhos. No momento em que você emergir desta aventura de Deus, seu problema, não parecerá tão grande quando comparado ao seu Deus sobrenatural. Muitos santos modernos estão descobrindo que a opressão da urgência, pode facilmente ocupar o lugar das coisas realmente importantes da vida. Tudo parece ser urgente no novo milênio. Você corre para atender um telefonema urgente, bate recordes para dar respostas urgentes. Independente do que é dito ao telefone ou do que apareça em sua mesa em forma de memorando, trata-se de algo urgente. Se Deus tem um inimigo na típica igreja local de nossos dias, esse inimigo de fato não é o diabo. É o inimigo que se resume em uma única palavra, pressa. Independente do corre-corre santo, fortalecido pelo alto no qual você vive, a Bíblia ainda diz, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías capítulo 40 versículo 31. Esta é outra fonte secreta de poder. Deus apenas promete renovar os que esperam as pessoas que aprenderam a deixar de lado o peso e livrar-se de outras coisas para que possam esperar nele. Aprenda a esperar em Deus até que ele ouça sua oração e responda. Deus pode interromper seus planos? Pense em toda a bagagem que você tem à sua volta. Pergunte-se, tudo isto é necessário? Talvez seja legítimo, mas não obstante, ainda é um peso. Os planos tornaram-se os motivadores que nos levam à escravidão, e nós ficamos viciados em listas de obrigações. Lemos receio de fazer alguma coisa ou ir a algum lugar sem antes checar nosso PC, nossas agendas eletrônicas ou de papel, nossos programas online de gerenciamento do tempo. Pergunte a si mesmo, Deus pode interromper-me? Será que me tornei tão inacessível ao Todo-Poderoso a ponto de ele só conseguir chamar minha atenção se deflagrar uma catástrofe ou enviar fogo do céu? Precisamos estar abertos à interrupção divina a qualquer momento. Algumas das maiores experiências com Deus em nossa vida podem acontecer quando tivermos outra coisa nos planos. Ore para que quando Deus interromper seus planos, você seja sensível o suficiente para perceber que é Deus quem o está fazendo e para obedecer-lhe. em vez de obedecer a sua agenda. Se você tomar a decisão de cumprir sua própria agenda, em vez de seguir a orientação de Deus, não se surpreenda se correr em direção a uma parede de tijolos e acordar com uma dor de cabeça, dizendo, ó Deus, o que aconteceu de errado? A resposta de Deus será simples, você foi o culpado. Você errou quando não me perguntou ou quando não buscou a minha face. A descrição de Maria e Marta no Novo Testamento em resposta à visita de Jesus em sua casa em Betânia revelam um importante princípio em ação. Ambas eram necessárias. Maria sabia como servir à natureza divina de Cristo, e fez disso sua grande prioridade. Marta sabia como servir à natureza humana de Cristo, e isso foi seu foco principal. Quando temos esses dois ministérios atuando ao mesmo tempo na mesma casa, há poder. Contudo, é preciso que haja equilíbrio. Marta estava tão envolvida com seu foco no ministério na esfera natural que não pôde enxergar a prioridade da esfera espiritual fez com que ficasse difícil para o Espírito interromper seus planos na cozinha para suprir as necessidades naturais do Senhor em detrimento do espiritual. Por outro lado, Maria estava tão inclinada para as coisas celestiais que, por vezes, chegou a ser negligente. Se Marta não estivesse em casa, Maria teria deixado Jesus conversar, passando da hora de jantar e varando à noite sem uma refeição. Em algum lugar, no meio da cozinha de Marta e no lugar de devoção de Maria, sentada aos pés de Jesus, há um lugar para o poder divino. Forçado a optar por uma das duas, o Senhor sempre optará por aquela que se senta aos seus pés em atitude de adoração e que tem comunhão com Ele. Ele sempre colocará aqueles que lavam os pés antes daqueles que preparam a comida, entretanto, Ele prefere ter ambos. Em algum lugar, no meio da cozinha de Marta e no lugar de devoção de Maria, sentada aos pés de Jesus, há um lugar para o poder divino. O equilíbrio ideal colocaria tanto Maria quanto Marta aos pés de Jesus em atitude de devoção e comunhão até o tempo apropriado. Consequentemente, ambas receberiam poder para servir e adorar a Jesus na cozinha da vida. Não devemos sentir culpa por colocar o que é secundário acima do que é primário. Nosso principal objetivo na vida é louvar e adorar a Deus. Fomos chamá-los para sermos adoradores bem antes que qualquer um que nós fossemos chamados para ser ministro do Evangelho. Depois que deixarmos nosso corpo terrestre, deixaremos lodo chamado secundário, para louvar e adorar a Deus continuamente. É possível ter êxito no que é secundário e fracassar no que é primário, mas isto não corresponde ao verdadeiro sucesso de acordo com os parâmetros da eternidade. Todo deve lidar com este equilíbrio entre nosso chamado primário à adoração e nosso chamado secundário ao ministério. Nunca recebemos um diploma em nosso ministério de adoração. Simplesmente tornamos-nos qualificados para levar uma carga adicional e secundária vinda de Deus. Transferimos a carga que dividimos com Deus para nossos ombros unicamente quando deixamos de olhar para Deus. Mesmo no auge de nosso ministério terreno, podemos rapidamente ficar sobrecarregados com uma carga que é leve, quando levada em um jugo dividido com Deus. Quando nos afastamos do Mestre, como aconteceu com Pedro enquanto caminhava sobre as águas, imediatamente começamos a afundar naquilo que era firme segundos atrás. Uma anésia temporária parece acometernos, levando-nos a pensar que estamos passando pela vida sozinha. Neste momento, inconscientemente, transferimos a carga do ministério do jugo que dividimos com Deus para nossos ombros unicamente, com resultados desastrosos. No espaço de um dia, o profeta Elias experimentou tanto o ponto mais alto de seu ministério quanto o ponto mais baixo de toda a sua vida. Com ousadia, desafiou 450 profetas de Baal para um desafio final em público no Monte Carmelo. Manteve seu foco nos gritos ensurdecedores, clamores e gemidos, dos agonizantes dos 450 profetas enquanto tentavam, em vão, pedir que seu falso Deus fizesse descer fogo. Elias não se abalou com os milhares de espectadores céticos e hostis que estavam à sua volta. Ouvirá a voz do Deus vivo, por isso com uma calma e confiança sobrenatural. Ordenou por três vezes que galões de água fossem derramados sobre a lenha do altar de seu sacrifício até que a água enchesse uma valeta que cercava o altar. Com uma voz firme, o profeta Elias invocou Jeová na presença de seus inimigos, e o fogo de Deus consumiu o sacrifício, a lenha, as doze pedras do altar e até a água na valeta. Elias rapidamente ordenou à multidão atemorizada que prendesse os sacerdotes de Baal, e ele pessoalmente os executou. Por fim, após um longo dia de guerra espiritual sob o sol quente, Elias ergueu suas longas vestes e correu à frente da carruagem do rei Acabe até o portão de Jezeel, e esperou ali até que o rei contasse à rainha Jezabel tudo o que Elias havia feito. Elias fugiu para pensar nas ameaças de Jezabel e esqueceu-se de Deus em uma questão de minutos. O profeta Elias recebeu uma mensagem que trazia uma única frase de Jezabel que o fez tremer como uma vara verde. Aquela anésia temporária apareceu a cometer Elias quando ele fugiu, para pensar nas ameaças de Jezabel, a assassina de profetas, e esqueceu-se do Deus a quem servia. 1 Reis capítulo 19 versículo 2 e 3 Como Elias podia esquecer-se de tudo que Deus havia feito naquele dia? O fogo do céu desapareceu de sua mente. De alguma forma, ele havia esquecido o poder que Deus mostrará por seu intermédio, para transformar milhares de céticos em crentes naquela ocasião. Tudo que ele queria fazer naquele momento de terrível medo era fugir da mulher a quem temia o mais rápido possível. Este homem, sozinho, derrotar a todos os sacerdotes sanguinários de Baal em uma prova final e sobrenatural havia apenas algumas horas. Como poderia fugir das ameaças de uma mulher e esconder-se sob um pé de gesta como uma criança assustada? Desviar os olhos de Deus é um perigo. Elias nunca se recuperou totalmente do medo do que sentiu naquele dia. Mesmo havendo Deus o trasladado para o céu, nunca mais voltou a ficar na posição de destaque daquilo que Deus estava fazendo em seus dias. Outros líderes na Bíblia também não conseguiram livrar-se do peso e sofreram insucessos e fracassos por causa disso. Davi tinha, pelo menos, 50 anos quando cometeu adultério com Batseba e planejou a morte do marido dela, que também era um dos guerreiros, de Davi e um guarda-costas de confiança. Ele e Batseba perderam o filho, e o pecado de Davi passou para sua descendência. Salomão, o segundo filho que Batseba deu a Davi, era admirável até que também caiu em um pecado sexual. Ele se comprometeu com 700 mulheres e 300 concubinas muitas delas adoravam a falsos deuses e, com êxito, incentivaram Salomão a fazer o mesmo. Enquanto Davi teve várias mulheres e um único pecado sexual, Salomão levou a indulgência de seu pai ao extremo. Os pecados, pressões e dificuldades toleradas em uma geração serão, muitas vezes, exponencialmente intensificados na próxima geração. A única forma de interromper esta maldição que passa de geração a geração é por meio do poder do Espírito Santo. Libere o poder de livrar-se do peso, transferindo o peso dos pecados que acompanharam gerações no passado para os ombros largos do Deus do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Deixe o exemplo para as gerações futuras. Livre-se do peso agora devemos livrar-nos de todo pecado e peso agora para que as gerações futuras sejam cheias de fé e poder. Que levantemos uma geração de homens e mulheres que andem no Espírito de Deus com a manifestação do poder sobrenatural, sem a fraqueza e o pecado intencional. Deixe um exemplo para as gerações futuras, liberando o poder que é em livrar-se do peso hoje. Em muitos exemplos, as coisas que toleramos que sejam obstáculos e que nos derrotem estão baseadas em erros imaginários ou simples divergências que poderiam ser facilmente solucionados. Certo homem relatou algo que aconteceu em sua vida há 27 anos que o levou ficar amargurado e ressentido com outra pessoa. Por quase três décadas ele viveu na miséria e amargura até que a convicção de Deus levou-o a procurar o ofensor, segundo ele. Este nada sabia sobre o incidente porque nunca disse as coisas que alegadamente provocaram a ofensa. Isto significava que por 27 anos, este irmão carregara, em volta de seu pescoço, o peso sufocante de um incidente imaginário. Ele permitiu que a amargura se alojasse em seu espírito ao não conseguir deixar de lado o peso da ofensa. Quando escreveu, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Romanos capítulo 7 versículo 24, o apóstolo Paulo se referia a algo muito similar à experiência deste homem que acabamos de expor. Você sabia que a crucificação não era a pior forma de execução usada pelos romanos? Os romanos foram além deste ato hediondo. Prendiam o corpo de um homem morto ao corpo de uma pessoa viva condenada à morte. Era braço com braço, perna com perna, tronco com tronco e assim por diante. Então, o homem vivo era forçado a carregar o cadáver com ele o dia todo até a putrefação do corpo em decomposição e infectar o corpo do homem vivo, com o intuito de matá-lo. Paulo estava dizendo, eu levava algo morto, mas Deus arrancou de mim e salvou minha vida. Deus arrancou os restos mortais de seus pecados, fracassos e fraquezas do passado e concedeu-lhe uma nova vida com um novo nome e identidade. Por que carregar aqueles restos mortais novamente? Você tem de livrar-se deles antes que comecem a destruí-lo. Você não pode ser parte de um novo mover de Deus ao mesmo tempo em que está preso a um corpo putrefato do passado. Livre-se-se dele em Deus e permita que o Senhor o liberte dele para sempre. Para que o novo homem viva em você, é preciso que você esteja separado das coisas velhas que o oprimem. Não perca os anos de sua vida sentindo amargura por uma velha ferida ou um incidente que talvez nunca tenha acontecido. Se alguém o magoar ao longo da vida, não permita que a ferida inflame. A Bíblia instrui-nos a concordar com nossos adversários rapidamente, o que significa que devemos acertar as coisas rapidamente. 7 Fiquemos sentados a noite toda, mas não vá para a cama com raiva. Este é um bom conselho para amigos e casais. Resolvam suas divergências com sinceridade e acertem logo suas diferenças. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Efésios capítulo 4 versículo 26b. Talvez você já tenha ouvido estas palavras de casais cristãos maduros. Nós não discutimos, mas às vezes, temos uma intensa comunhão, ponto. Um deles disse que seu casamento durará 50 anos mais porque ele e a esposa firmaram um acordo de jamais irem para a cama com raiva um do outro. Em seguida, com um brilho nos olhos, acrescentou. É claro que houve alguns momentos em que ficamos sentados a noite toda. Trate das diferenças e mágoas com sinceridade e rapidez. Receba o poder para livrar-se do peso de ofensas e mágoas, transferindo-o para Deus, a fim de que você possa ser curado e permanecer íntegro. Todos os ministros do mundo não conseguirão erguê-lo se você estiver sobrecarregado com os problemas e limitações que impôs a si mesmo. Lembre-se do que Jesus disse. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11 versículo 30. Mais cedo ou mais tarde, alguém irá desapontá-lo ou abandoná-lo de alguma forma. Não permita que esta ferida se transforme em amargura em seu coração. Deixe-a passar, deixe-a de lado, livre-se dela aos pés de Jesus. Redescubra o poder de livrar-se do peso como uma criança. Jesus disse, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 18 versículo 3. O termo no grego traduzido como tornar-se significa, tornar-se continuamente. Em outras palavras, trata-se de um processo contínuo e interminável. Sim, há uma diferença entre ser infantil e ser como uma criança. Assim como você pode ser astuto como a serpente e sem malícia como a pomba, pode ser como uma criança e maduro, ao mesmo tempo. Ninguém deveria deixar de aprender depois de dominar o AB. É preciso ainda um conhecimento funcional do AB para se escrever uma tese de doutorado. Você nunca põe de lado os princípios básicos, deve prosseguir em Cristo de glória em glória. A primeira epístola de João oferece-nos outros segredos simples, porém profundo, do livrar-se do peso que é a chave para afastar o mundo de sua vida. Não há nenhum mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2 versículo 15. Para que a luz de Deus brilhe, não ame o mundo. Temos de livrar-nos constantemente do nosso amor pelo mundo, para que manifestemos o amor do Pai ao imundo. Este também é um processo contínuo, porque somos constantemente bombardeados pelas tentações, atrações e distrações do mundo. A luz de Deus em sua vida brilhará muito e levará os perdidos de volta ao lar. Quase sempre dizemos que amamos a Deus, mas demonstramos, por meio de nossas escolhas, que amamos muito mais a nós mesmos ou ao mundo. Defina suas prioridades e deixe que elas reflitam Cristo como o primeiro amor e a primazia de sua vida. Não se surpreenda se Deus permitir que uma pequena situação de crise o desafie de vez em quando para ajudá-lo a manter um nível saudável de dependência dele. Afinal, ele concedia aos filhos de Israel o novo maná a cada dia, porém cuidou de fazê-lo estragar caso fosse mantido por mais de um dia. A questão que está por trás desta lição prática no deserto era que Deus não queria que seu povo ficasse por mais de 24 horas sem comprovar que suas promessas eram verdadeiras. Livre-se em Cristo de suas cargas e daquilo que o envolve. Compartilhe sua crise com o Deus Todo-Poderoso, pois ele é capaz de sustentá-lo e preservá-lo. Se você não aprender a livrar-se em Deus de situações de crise e problemas que vão e voltam, sua mente e seu coração esmorecerão, e você logo tropeçará. Por fim, tenha este fato em mente. Às vezes, temos de livrar-nos e desprendernos de algo para que Deus possa conceder-nos algo melhor e maior. A Bíblia diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8 versículo 28. A primeira metade do versículo não apresenta problema. Entretanto, precisamos dar a mesma atenção à segunda metade e lembrar-nos que este é o nosso chamado, mas o propósito é de Deus. Você está pronto e disposto a livrar-se do peso? Não seja como algumas pessoas que ficam tão presas aos seus problemas que não se dispõem a receber um milhão de dólares por eles. Suas conversas estão apimentadas de afirmações possessivas como, meu problema de coração, e meus problemas com meus filhos. Por que declarar os problemas? Toda esta lamentação só serve para fazer com que o diabo saiba que você está no terreno dele. Até Jesus teve de livrar-se do peso da cruz por um tempo. Simão carregou a cruz de Cristo por certa distância. Se Cristo não conseguiu chegar ao seu destino sem livrar-se apropriadamente do peso, você não conseguirá. Ele se livrou do peso para que pudesse tornar a carregá-lo e concluir seu percurso. Não deixe que as pressões do momento retardem o destino futuro. Há poder no livrar-se apropriadamente do peso. Há 120 pessoas que se reuniram no cenáculo, conforme o capítulo 1 de Atos, tinha muitas coisas a serem descartadas, e parece que Jesus sabia disso. Ele disse em termos específicos, eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquei na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas capítulo 24 versículo 49. O termo no grego traduzido como ficar significa sentar-se, acomodar-se e permanecer sete. O que exatamente essas pessoas faziam no cenáculo? Esperavam no Senhor e livravam-se de toda noção preconcebida sobre o que achavam que Deus faria. Deixavam de lado toda mágoa que pudesse separá-las e destruir sua unidade. O período de sete a dez dias que essas 120 pessoas passaram livrando-se de seu peso em oração e jejum, foi seguido por um enchimento instantâneo do Espírito Santo. É tempo de visitarmos o cenáculo novamente. Precisamos livrar-nos de todo o peso e obstáculo para que ele possa encher-nos de seu Espírito em poder e glória.